O governo decidiu investigar também a suspeita de que alguns caminhões e máquinas pesadas chegaram às prefeituras do interior com alterações. Peças e pneus teriam sido trocados e a espessura da caçamba também seria diferente do edital. O governo vai entrar na justiça contra as concessionárias. E se estava previsto o pagamento até 130 dias, se estava embutido no preço, preço referência, então isso vendeu um valor a mais. Então acho que o Estado tem o direito de ressarcer aos cofres públicos esse valor pago a mais. Outro contrato com suspeitas de irregularidades também foi parar na justiça. É o de fornecimento de combustível e do programa que monitora o abastecimento de toda a frota do Estado. O promotor chegou a entrar na justiça pedindo cancelamento do negócio. O governo fez licitação no valor de um milhão cento e setenta mil reais para gerenciar o abastecimento. A bomba só é liberada depois que o computador checa a placa do veículo, o órgão público que pertence e o nome do motorista. Tudo é acompanhado por uma central de monitoramento. O problema, segundo o Ministério Público, é que o governo não licitou o fornecimento de gasolina, álcool e óleo diesel. O Estado paga para a Norbioil trinta milhões de reais. Remunera a empresa, segundo o promotor, pelos maiores preços cobrados nos municípios. O Estado está comprando trinta milhões de combustível por ano, a estimativa deles, sem licitar. E isso não é possível. Isso é ilegal. Tivesse havido uma competição, o Estado teria pago menos. O presidente do Sindicato dos Donos de Postos aponta outro problema. Os preços estariam superfaturados. As principais diferenças são no óleo diesel. É dez milhões só o óleo diesel, que vai custar dois cinquenta e seis, mais a taxa de direção, dois sessenta e seis. Isso é um absurdo, porque o preço no Mato Grosso não passa, médio não passa, tenho certeza de dois e quarenta. Tem subfaturamento.